Música 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 Nada mais virá pra nos derrubar Nada mais virá pra nos derrubar Eu não vou deixar o seu mote entrar Seu mote entrar Eu sofro tudo isso Quem eu sou Ninguém vai me impedir Ninguém vai me impedir Já vem em medo de me assumir Não vou mais me esconder Minha história Eu sou quem eu sou Música 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 Música